Música Patrícia era descendente do imperador Constantino, o Grande. Nasceu no início do século VII em Constantinopla e foi educada para a corte pela sua dama Aglaia, uma cristã muito devota. A pequena cresceu piedosa e, apesar da pouca idade, emitiu voto de virgindade em Acristo. Mas, para manter-se fiel, teve de fugir da cidade, porque seu pai, Constant II, então imperador, insistia em impor-lhe um matrimônio. Patrícia, ajudada por e em companhia de Aglaia, com algumas seguidoras, escondeu-se por algum tempo. Depois, embarcaram para as ilhas gregas, com destino à Itália, onde desembarcaram em Nápoles. Patrícia ficou encantada com o local e indicou o lugar onde gostaria de ser sepultada. Em seguida, patrocinou a cidade, ajudando a ornamentar muitas das novas igrejas, que eram desprovidas dos objetos litúrgicos essenciais, e auxiliou, financeiramente, os conventos que atendiam os pobres e doentes. Só então, viajou para Roma com a Aglaia e as fiéis discípulas, onde procurou proteção junto ao Papa Libério. Foi quando soube que seu pai já se havia resignado à sua vontade. Recebeu, então, o véu, símbolo de sua consagração a Deus, das próprias mãos do sumo pontífice. Assim, elas retornaram à Constantinopla para Patrícia renunciar ao direito à coroa e distribuir seus bens aos pobres, antes de seguirem em peregrinação para a Terra Santa. Porém, outros incidentes ocorreram. A embarcação distanciou-se dos vários perigos e desgovernou-se até espatifar-se nos rochedos da costa marítima de Nápoles, precisamente na pequena ilha de Megaridi, também conhecida como Casteldovo, onde havia um pequeno convento no qual Patrícia morreu depois de algum tempo. Os funerais de Patrícia, segundo os registros, foram organizados pela fiel aglaia e transcorreram de modo solene com a participação do bispo, do duque da cidade e de imensa multidão. O carro, puxado por dois touros, sem nenhuma guia, parou diante do mosteiro das Irmãs Basilianas, dedicado aos santos Nicandro e Marciano, que Patrícia indicara para ser sepultada. Lá, as relíquias permaneceram guardadas pelas irmãs, que passaram a ser chamadas de patricianas, ou irmãs de Santa Patrícia. Mais tarde, os basilianos transferiram as regras para as dos beneditinos, e essas irmãs também acompanharam a renovação. Para retribuir o carinho da santa que retornou a Nápoles só para ser sepultada, a população difundia sempre mais seu culto, tornando-a forte e vigoroso. Em 1625, Santa Patrícia foi proclamada copadroeira de Nápoles, sendo tão comemorada quanto outro padroeiro, São Genaro, o célebre mártir. Por motivos históricos, em 1864, suas relíquias foram transferidas para a capela lateral da esplêndida Igreja do Mosteiro de São Gregório Armênio. A Igreja confirmou o culto à Santa Patrícia no dia 25 de agosto. Santa Patrícia, rogai por nós! Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. e sempre se inscreve no canal,